Goiano, que indicativo dá para tirar, que análise dá para fazer desse empate que o Figueirense foi buscar no finalzinho do jogo e no escarpelo? Boa noite. É um jogo, nós sabemos a dificuldade em função desses últimos jogos do próprio Cristiúma, né? Essa mudança aqui de postura, no sentido de marcação. Acabou a saída do Alex Maranhão. Ele tendo a substituição pelo Douglas Moreira, um jogador que fez a diferença nos gols, né? Mas, acima de tudo, tranquilo. O mais importante é, no sentido de buscar uma recuperação na competição, no sentido de buscar as vitórias. Infelizmente, mais uma vez não conseguimos, mas todos, né? Todos, no sentido, buscou dentro de campo, né? Porque o futebol é dentro de campo, todo mundo se dedicou. Se você for colocar os números, foram praticamente duas oportunidades e a equipe do Cristiúma aproveitou bem a primeira oportunidade no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, o Silvinho também arrastou bem para o fundo e acabou tocando essa bola para trás e eles fazendo o segundo gol. Mas houve sempre a persistência, né? No primeiro tempo ainda a equipe tentou, buscou. Tivemos algumas situações criadas no primeiro tempo. Foram 17 no total, né? 17 oportunidades que a gente criou. Infelizmente, não aconteceu. É o futebol. Mas a gente tem que dar mérito também aos jogadores, aos atletas no segundo tempo. Se expuseram, mas se sacrificaram, né? Fizeram os dois gols, o empate acabou acontecendo. E tivemos também a bola do jogo, né? O Dudu Vieira teve aquela... Onde o Enan conseguiu colocar ele de frente para o goleiro. E infelizmente o gol não aconteceu. Mas é o futebol. Eu, particularmente, estou bem tranquilo. Confiante com relação aos jogadores, ao grupo, né? Pela persistência, pela luta. E o futebol é isso. É pensar no próximo adversário. O próximo adversário do Figueirense é a equipe do Paraná. Você concorda, Márcio, que não funcionou o Marco Antônio um pouco mais adiantado, como o Mêler e o Jorge Henrique, na verdade? Não, isso aí é uma coisa previsível, né? Uma coisa previsível, até porque o Marco... Até porque o Marco, a gente sabe a função que ele faz. Mas é um jogador importante para a equipe do Figueirense. Então foi uma questão de oportunidade, né? Uma questão de oportunidade de vê-lo também. Se a gente não colocasse nesse jogo, com certeza seria num jogo subsequente. Então seria... Essa é uma realidade, é o jogo, né? É o jogo, é uma estratégia. Poderia dar certo, como não deu certo. Mas em momento algum houve omissão, né? Omissão do próprio Jorge, algumas bolas no próprio primeiro tempo. É um lugar que o Jorge sempre jogou, né? Então, se você for pegar aquelas situações de jogo, principalmente quando o Jorge foi acionado pelo lado do campo, praticamente ele ganhou todas as bolas, foi superior, com relação à marcação que estava exercindo sobre ele. E o Marco sempre deu opção, né? Deu opção. E se a gente for pegar também os números, as oportunidades, foram criadas oportunidades no primeiro tempo. Poderia ter conseguido um empate no primeiro tempo, mas isso não veio acontecer, né? E aí cabem as opções. As opções, aí a gente colocou o Joãozinho, que já havia feito o último jogo. O Jorge, aquela entrega que a gente já conhece com relação a ele, né? Foi até o limite, foi até o final. O Robinho, no primeiro tempo, um pouco abaixo, mas é um jogador que sempre tem algo de diferente, né? Foi também ao limite, ao extremo. Câimbra no final. Então, é como eu falei antes. O primeiro tempo, a equipe do Criciúma soube aproveitar a oportunidade que teve, fez o gol. Segundo tempo, também teve a oportunidade, soube fazer o gol. E a equipe do Figueirense teve a persistência. Buscou até o final, conseguiu o gol e teve a bola do jogo, como eu falei anteriormente, que poderia ter terminado com a vitória, em função até mesmo da busca, da entrega de todos os jogadores que aconteceu no jogo. Ô, Robinho, quando você fala é o futebol, as joias também entram nesse contexto. E quando você colocou o índice, você foi vaiado, o índice depois foi aplaudido com os dois gols? O futebol tem isso, né? É a emoção, é a paixão. Eu respeito muito, né? Eu respeito muito, porque eu vivi lá dentro e era do mesmo jeito. O futebol é resultado. Então, a gente tem que ter tranquilidade, entender também o torcedor, em função dessa paixão, da emoção. Do sofrimento, né? De você estar na primeira divisão e no outro ano você estar na Série B. O torcedor quer sempre estar na Série A, tem todo o direito disso. Vem a campo, ajuda o clube, né? De todas as formas. A torcida ajudou, a torcida incentivou. O resultado que fez com que o torcedor também jogasse contra. Mas nós não podemos, em momento algum, transferir essa responsabilidade para o torcedor. Porque dentro de campo a gente tem que buscar as vitórias. Principalmente dentro de casa. Eu falei para eles hoje o seguinte. Nós temos duas casas, né? A nossa casa e o nosso vestiário. O vestiário é a nossa casa. A felicidade nossa está dentro do vestiário. Então, os jogadores sabem disso, estão buscando as vitórias, os resultados. Mas eu também entendo o torcedor e respeito, em função da paixão, do sofrimento que tem no sentido de derrotas. Então, com relação a isso, eu respeito. E o torcedor tem todo o direito de cobrar. E dentro de campo que a gente tem que reverter a situação. Não tem por que aqui transferir essa responsabilidade. Não tem por que estar falando muito se a gente não resolver. Às vezes você fala muito e não resolve. Então, é dentro de campo que a gente tem que resolver a situação. Estamos tendo todo o apoio da diretoria. Os jogadores estão tendo todo esse apoio da diretoria. É como eu falei antes. O grupo é forte, ele tem condições de reverter toda essa situação. Basta acreditar, basta persistir e viver o próximo jogo, que é a equipe do Paraná. Boa, sobre o setor defensivo, nos últimos cinco jogos, em todas as equipes, acabam sofrendo o mesmo número de gols. Dois gols por partida. O que está precisando ser corrigido por ali? E uma segunda pergunta. Leandro Almeida havia sido titular nas cinco primeiras partidas. Acabou nem sendo banco hoje. Por quê? Na verdade, coincidentemente, os números de gols sofridos. A gente tem as observações. Hoje nós temos o Enori, que dá todo esse suporte com relação aos adversários. E a gente faz sempre um vídeo para mostrar os lances dos adversários. E também a gente sempre está cobrando. O último jogo mesmo, aquele segundo gol que nós tomamos, houve uma cobrança em função da forma que nós marcamos. Acabamos entrando muito para dentro da área. E o futebol não se marca a bola, se marca o jogador. E a gente revendo também o primeiro gol que nós tomamos. O Iago estava na marcação normal. Eu tinha os dois zagueiros na área. E o próprio Dudu na condição de marcação. E aí, naquele momento, infelizmente, acaba deixando o jogador livre e aconteceu o gol. Com relação ao Leandro, é um jogador que, é como eu sempre falei, nós temos seis bons zagueiros. Todos os jogadores com qualidade, com condições de jogar. A briga ali é boa, nesse sentido. E a questão de oportunidade. O Nailo fez o último jogo, uma questão de opção, também com relação a isso. E a situação de rodízio. É uma situação que a gente adotou para que todos os zagueiros possam estar participando, em função do que eu estou falando. por eles terem condições de jogarem, pelo menos, eles também estejam em condições de estar vivendo isso, a cada jogo. Então, essa situação, o Leandro hoje ficou fora, pode estar dentro do próximo jogo. Isso aí é uma realidade do futebol. Então, é isso que a gente vem procurando fazer com todos os atletas, para que eles possam estar todos motivados, inseridos na dificuldade e na alegria que é o futebol. O Matisse passou por aqui, e falou que não existe diálogo entre você e ele. O que você recebeu essa manifestação do Marquinhos? E se isso traz algum reflexo até dentro do BXAR, perante os demais atletas, pela liderança que ele exerce dentro do grupo? Com relação a isso, eu estou bem tranquilo, porque ele tem todo o direito de falar, isso aí é normal. Nós conversamos lá, em Natal, foi tranquila a conversa. Agora o ser humano, ele também tem emoção, e às vezes aflora um pouco a emoção. com relação ao grupo não, o grupo está bem tranquilo, em momentos alguns se indispôs, não houve preocupação nenhuma lá em Natal, o grupo estava tranquilo, tanto que foi para o jogo, a consciência profissional é muito importante. Então, nesse momento, eu estou bem tranquilo com relação a isso, eu sempre fui franco com todo mundo, vocês acompanham o dia a dia, converso com todos, falo com todos, procuro ajudar todos, principalmente os jovens que estão ali no dia a dia, os jogadores mais experientes. Então, acabe essa transição, essa situação com relação a atleta. Quem conhece a minha conduta, sabe como eu sou. Então, eu trato todas as pessoas da mesma forma, pode ser o presidente, que eu comando o clube, ou o funcionário lá do CT. Então, eu trato todos, com muita educação, com respeito, eu acho que isso é o mais importante. Então, às vezes a emoção faz com que você tome a atitude, mas com relação a isso, eu estou bem tranquilo, nas minhas decisões, eu estou bem tranquilo e convicto nas minhas convicções. E, mais uma vez, aproveitando a situação do torcedor, eu respeito, porque o torcedor, ele vem para a campo, ele cobra. Eu vivi boas emoções, vivi várias cobranças aqui dentro, como jogador, do próprio torcedor. E, mais importante, como eu falei, é dentro de campo, dentro de campo, todos nós temos que ter essa consciência, essa tranquilidade, reverter essa situação. Nós chegamos aqui em 2001, também estava numa situação difícil, mas foi dentro de campo. Dentro de campo, a gente foi conseguindo os resultados, foi conseguindo as vitórias, e o torcedor veio, veio para a campo. Então, nós todos temos que ter essa consciência, essa cobrança é normal. Cabe a nós mudar a nossa atitude dentro de campo com resultado positivo, que é o que o torcedor quer. Gosto de encerrar, então, Márcio, claro que você ainda vai se debruçar sobre o jogo, a partida de antes do Paraná, na próxima sexta-feira. O que já dá para projetar? Você já visitou com o Figueirense esse estádio, esse ano, foi um 0x0, o jogo que o Figueirense jogou bem, mas a possibilidade de vitória. O que dá para projetar? E a importância de voltar a vencer, afinal de contas, foram dois pontos nos últimos 15. É realidade, é fato, isso é verdade. A busca da vitória é cada jogo. Então, a próxima oportunidade é o Paraná, nós já vimos um pouco da equipe do Paraná, mudou bastante com relação àquela equipe da Liga, ela mudou bastante, o grupo de jogadores, tem alguns jogadores que estavam naquela partida, mas o próprio jogo de hoje, a gente observando e buscando alguns atletas que jogaram aquele jogo, então houve uma mudança, o Paraná vem de uma vitória, então vem motivado nesse sentido. Mas é como você falou, buscar onde for, eu acho que o mais importante agora, independente de qualquer situação, nós temos que buscar onde for, e o Figueirense está preparado para isso, onde for vai jogar o próximo jogo do Paraná em Curitiba, então tem que pensar positivamente, representação do grupo, ver o desgaste em função físico de todos os atletas, e levar uma equipe competitiva para esse jogo contra a equipe do Paraná. Com relação a isso, eu sou tranquilo, porque a gente procura sempre fazer o nosso melhor, o diálogo entre o presidente e o Arine, sempre foi bem tranquilo, são pessoas que estão bem conscientes com relação ao que está sendo feito, então o futebol é aquilo, vencemos os dois primeiros jogos, foi uma grande euforia, infelizmente, subsequente não conseguimos vencer, mas com relação a presidente, ao Arine, tranquilo, a gente se conhece, a gente tem uma franqueza com relação a diálogo, a conversa, então isso aí faz parte do futebol, essa cobrança do torcedor, como eu falei, nós também queremos vencer, isso aí faz parte da nossa vida, então com relação a isso, a esse diálogo, eu estou tranquilo, porque a gente sempre jogou aberto, e o mais importante é o clube, o clube busca, o presidente também sonha, no final do ano, conseguir voltar à primeira divisão, então acho que essa conversa é franca, essa conversa sempre foi honesta, e nós estamos tranquilos com relação a isso. Márcio, obrigado. Aí, fazendo a entrevista coletiva, com o técnico Márcio Goiano, aqui na sala de imprensa, o tempo de aqui, no estado de Andrés Carmelho. A gente está... Música